Olá meus amigos do canal, Sérgio Calcone, corretor de imóveis aqui em João Pessoa. Hoje eu vou apresentar para vocês esse belíssimo apartamento, super espaçoso aqui no bairro do Bessa. Fica precisamente localizado na avenida de Vinte e Figueiredo, principal avenida, que fecha de 5 às 8 da manhã para a atividade física. E aqui você vai estar a poucos metros da praia. Vou dar mostro a todos detalhes desse apartamento para vocês. Vamos juntos conhecer. Pessoal, vou mostrar a localização do empreendimento para vocês. Fica aqui na avenida de Vinte e Figueiredo, a principal avenida do bairro do Bessa. Aqui na frente já é praia, certo? De 5 às 8 da manhã essa avenida é fechada para a atividade física. E aqui fica a fachada do empreendimento. São apenas dois apartamentos por andar. Vou mostrar todos os detalhes agora para vocês. Pessoal, esse apartamento dispõe de 148 metros quadrados de área privativa. São três suítes, tem dependência para funcionário, com banheiro de serviço, lavabo. Apartamento super amplo para você que busca um apartamento para a família. Poucos passos da praia do Bessa, uma das praias mais desejadas de uma pessoa. Como vocês podem ver, sala com janelões. O apartamento fica aqui no primeiro andar, por São Sul. O mar fica ali, que ali são os empreendimentos pé na areia. Esse apartamento dispõe de duas vagas de garagem coberta. O empreendimento dispõe de piscina e elevador. Tem cerca de 15 anos de construído. Cozinha separada, tem alguns móveis um pouco antigos já, certo? Bancada com duas cubas. Apoio para refeições rápidas aqui em granito. Tem essa porta de serviço. São apenas dois apartamentos por andar. Realmente é um apartamento para a família. Um apartamento usado para você que precisa de espaço. E não deixa de ter o privilégio de morar a poucos metros da praia, né? Aqui é a Praia do Bessa, uma praia incrível. Particularmente uma das mais agradáveis, na minha opinião. Aqui é a dependência, tá? De funcionário. Pode utilizar como home office também. E aqui é o banheiro de serviço, né? A área de serviço aqui separada da cozinha. Você pode ver que o apartamento tem uma boa iluminação natural. Tá todas as luzes desligadas. Só as janelas abertas. Essa sala aqui é tão ampla que dá para você fazer até três ambientes. Tem esse espaço aqui como escritório. Home office. Olha só a amplitude. Espaço aqui não vai faltar para a sua família. Lavabo de apoio à sala. Mostrar aqui a primeira suíde para vocês. Olha só. Realmente um apartamento para a família. Você que está vindo de fora e precisa de um apartamento espaçoso. Poucos metros da praia do Bessa. Aqui você está quase na divisa com uma anaíra. Olha só. Estou na vista aqui. Essa segunda suíde. Já com box, móveis projetados. E aqui a suíde principal. Todas as portas em madeira maciça. Suíde principal com varanda. Com móveis projetados também. Olha só o varandão aqui. Aqui fica o espaço. O acesso para as vagas de garagem que ficam aqui embaixo. Olha só. Banheiro. Mesmo jeito das outras suítes. E olha também aqui. Suíde master. Esses móveis. Também vai ter essa varanda. Para você colocar sua mesa aqui. E aproveitar. Todos os ambientes desse apartamento aqui. Que é um apartamento usado. Mas que vale muito a pena. Você dar uma reformada. Colocar sua cara. Tem uns móveis projetados aqui embaixo também. Que aproveitam todos os ambientes desse apartamento. Então se você gostou. Entre em contato comigo. Se inscreva no canal. Para sempre estar acompanhando. As melhores opções de mercado imobiliário de uma pessoa.